Você que está assistindo o programa Shop Tour agora, vamos fazer uma pequena tortura com você. Um festival de frutos do mar no restaurante Braseiro, no Hotel Brasil, Tom Martins Fontes. 330. O Levi confere para você por somente 1.100 cruzeiros. Toda sexta-feira, uma delícia de festival de frutos do mar. Olha só algumas das opções, das 30 opções de pratos frios. Esse daqui é patê de frutos do mar? Patê de frutos do mar, com camarão, lula, peixe, né? Não sei, grande variedade de frutos do mar. Isso aqui é gelatina do quê? Gelatina de namorada. E esse outro aqui é uma salada de quê? Uma salada de polvo com ervas finas, a moda da casa. Além disso, de terça a sábado no restaurante Braseiro, tanto no almoço quanto no jantar, por 900 cruzeiros você tem o Festival do Camarão. O camarão que você quiser por 900 cruzeiros somente. Ou uma das 12 opções que estão no cardápio. Além dos pratos frios, das 30 opções, aqui no Festival do Frutos do Mar, sexta-feira no Braseiro, você também os pratos quentes. Quantas opções? Cinco, né? Cinco opções. Nós temos o namorado da champanhe, o peixe de coco, e o peixe assado e lula provençal. E ainda mais as ervas e legumes. E mais as ervas e legumes. Fora os acompanhamentos e saladas que você tem para este Festival de Frutos do Mar, toda sexta-feira no restaurante Braseiro. Além disso, tem um super buffet de sobremesas. Você não pode deixar de conferir. Toda sexta-feira, no restaurante Braseiro Martins Fontes. Não perca, e também de terça a sábado, Festival de Camarões, aqui no restaurante Braseiro.